Avisa lá que tá tudo pronto! O melhor loteamento de Pirapora está 100% concluído! O que você sempre sonhou agora é realidade! Residencial Porto Belo, lotes a partir de 250 metros quadrados, infraestrutura completa com água, luz e ruas asfaltadas. Compre agora! Parcelas a partir de 333 reais, financiamento próprio. Informações, ligue 38998-570066. Estamos de plantão nos finais de semana. BR-496, saída para Várzea da Palma.